O Arisco Ponta Zezé cruza da esquerda, Doval só cumprimenta de pé direito o Fluminense goleando o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Tá lá o Búfalo Gil, hein? Agora lançamento de Paulo César Lima, o Caju, goleiro saiu mal. Doval marcou mais um para o tricolor das laranjeiras que era muito forte. Veja de novo, ó, Becão também, vou dizer um gol pra você, hein? 2 a 0 para o Fluminense, o 7 é o Gil, e agora Carlos Roberto Torres recebeu de Rivelino, sofreu pênalti, mas conseguiu tocar para o gol. Final, Fluminense 3, Botafogo da Paraíba 0, setembro de 76.